Ipiporã abriu hoje o agendamento para crianças a partir de 9 anos do público geral para tomar a vacina contra a Covid-19. A aplicação poderá ser feita a partir de segunda-feira no Centro de Saúde. Hoje, sábado, estamos abrindo o agendamento para a partir de segunda-feira, às 8 horas, no Centro de Saúde, nós estarmos vacinando as crianças de 9 e 10 anos. Aproveite a oportunidade para vacinar os seus filhos e assegurar a tranquilidade desses dias de Covid intenso. Obrigado, prefeito. Parabéns. Ipiporã, rapidamente, assim que Londrina anunciou o início da vacinação, Ipiporã veio e anunciou junto das crianças, tendo uma visão, prefeito, que vai além da sua cidade, justamente para o senhor proteger os seus. vendo a região toda como um local só. Não adianta Londrina vacinar, Ipiporã não, Cambé sim, Rolândia não. Veio Cambé, também vacina, Rolândia também, vai para todo mundo vacinar, é isso aí. Parabéns, prefeito, foi rápido, hein? Cambé também começou hoje vacinação contra a Covid em crianças. Os prefeitos se agilizaram, se uniram, é todo mundo contra a Covid. Quatro unidades básicas de saúde estão aplicando as doses. As 1.050 primeiras aplicações são destinadas ao público entre 8 a 11 anos, com comorbidades ou, então, deficiência. Isso em Cambé. Criança com medo de agulha parece ser coisa do passado, pelo menos na unidade básica de saúde do Cambé 4. A garotada estava animada, com direito a joinha na hora da vacina. O movimento foi tímido na unidade, mas quem compareceu estava convicto da importância da imunização. É vacina salva. Sabemos que o Covid mata, então é preciso vacinar. Feliz ser vacinado, ficar protegido, poder ir lá brincar. O Vinícius tem 9 anos e é celíaco. Não pode comer nada com glúten. Ele veio acompanhado da mãe, a Márcia, e tirou de letra o momento da aplicação. Eu acho muito importante, né, nesse momento, como está a pandemia, né, antes não estava dando tanto em criança, agora a gente está ouvindo falar que está dando mais em criança, né, então vamos nos proteger, né. Foi o primeiro dia de imunização das crianças contra a Covid em Cambé. Além da UBS do Cambé 4, outras três unidades realizaram a vacinação neste sábado. As aplicações começaram por aquelas crianças com idades entre 8 e 11 anos, que têm deficiência ou algum tipo de comorbidade. A imunização foi por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. Os pequenos precisavam estar acompanhados dos pais ou de um responsável. A gente pede os documentos pessoais, né, do responsável, da criança, e daí vai, né, verificar então se essa criança daí tem alguma comorbidade, ele vai trazer daí um comprovante, né. A Silvana trouxe o filho Vitor Hugo para vacinar. O menino tem asma. Olha, a gente analisou muito bem, a gente pensou e pesou muito, porque a gente já viu muita coisa ruim na televisão. Então a gente pensa que se não vacinar, acontecer alguma coisa ruim. Pode ser ruim e se vacinar, assim, a vacina, se ela está aí, ela é para ser usada, né. Se não fosse para o bem de todo mundo, acho que não teria vacina. Muito bom, porque daí a gente pode se proteger da Covid, daí não precisa ir no hospital, né, para ficar internado. A preocupação em proteger o filho fez a Edneia levá-lo para vacinar. O menino também tem asma. Tem asma e bronquite, daí eu fiquei com medo, né, de não trazer ele, né, Porque, querendo ou não, a vacina, ela é eficaz. Ela evita, entendeu, de entrar em estado grave por causa do Covid, essas coisas. Cambé recebeu nessa semana 1.050 vacinas. O município tem 700 crianças com comorbidades ou deficiência na faixa etária de 8 a 11 anos. Vão sobrar 350 vacinas. A cidade pretende dar sequência à imunização e vai utilizar este excedente. A Secretaria Municipal de Saúde estima que Cambé tenha 7 mil crianças entre 5 e 11 anos com e sem comorbidades. À medida que a gente for recebendo mais doses, a gente vai ampliando. A gente tem uma estimativa em torno de 7 mil crianças de 5 a 11 anos no município de Cambé. O município reforça que os pais têm autonomia para decidir se vão imunizar as crianças ou não. A vacina está aqui, o pai que tem medo, né, ele estude um pouquinho e possa vacinar no momento que ele entender, confortável.